Oi pessoal, aqui é a Letícia Saltori, estou aqui no podcast Endorfina. A gente sabe que o nosso esporte, querendo ou não, é um esporte muito solitário e principalmente o esporte de alto rendimento, ele é um pouco ingrato na questão se a gente se lesionar ou acontecer alguma coisa. Eu vi muitos atletas chegarem no fim da carreira, nesse ano que eu estava lá. Então, eu acho que isso marcou muito na minha vida, porque eu não queria aquele caminho. Eu percebi que eu não era aquilo que eu queria. Era continuar determinada, buscar meus objetivos, mas eu não queria terminar daquela forma, eu queria algo a mais. Então, naquele dia, eu comecei a ter uma perspectiva diferente do mundo, do que eu queria, das coisas que eu queria alcançar. E eu lembro bem certinho que a Sirlene Pinho foi uma das mulheres guerreiras que me acolheram como uma mãe na República, ela cuidou de mim. Eu lembro um dia que teve um quebra-pau, porque a vida não é perfeita, a gente sabe que relacionamento humano tem dessas. E eu não fui tão bem aceita logo no começo, normal, como qualquer grupo. E eu lembro que teve um desentendimento que eu peguei um leite na geladeira, para vocês terem uma ideia, mas é normal isso acontecer na vida. E eu lembro que a Sirlene caiu de pau. Não, gente, como assim? Vamos brigar com a parte do leite. E foi briga feia, sabe? Não só por isso, mas coisinhas que vão juntando quando a gente não quer. Às vezes fica meio assim de aceitar alguém no grupo. E aí eu lembro que ela me defendeu com unhas e dentes, assim. E aí depois, nossa, graças a Deus, a gente teve uma sincronia muito boa de grupo. A gente aprendeu muito junto. Essa questão de convivência, também a questão do ciúme. Que é você estar aceitando uma pessoa diferente, uma pessoa nova. Como assim? Todo mundo que me via, mas é uma atleta de 800 metros. Não corre prova de 10 e por aí vai. Então, assim, eu aprendi muito, muito. Esse relacionamento que eu tive com o Cláudio lá, como ser humano, como treinador, foi incrível. Hoje, tudo que a gente tem de histórico no nosso trabalho é baseado e inspirado no Cláudio mesmo. Não minto todas as vezes, e não deixo de falar isso, porque todas as vezes que eu vou ter oportunidade, eu falo que ele foi um conselheiro na nossa vida, um paizão. Ele só me impulsionou. E eu lembro bem certinho um dia, que eu estava falando da Selene Pinho, que a gente estava indo no Correio, e ainda não tinha despertado esse interesse de entrar nas Forças Armadas. E foi ali. E eu lembrei isso depois, sabe? Depois que eu entrei, que às vezes eu vou contar a minha história como eu entrei na Marinha. Eu lembrei que eu fui com ela no Correio, incentivei ela a colocar lá o currículo dela no Correio, porque ela queria entrar no Exército. E ela tinha, pô, Selene Pinho, pan-americano. Eu estava correndo ali só com mulherada top. Eu era pequenininha ali ainda, mas a mulherada era assim, sabe? Eu estava me sentindo ali naquele meio. Estava aprendendo muito, estava apanhando e gostando daquelas pancadas que eu estava levando. Porque eu estava aprendendo muito. Eu estava falando, pode bater que eu estou aprendendo muito, pode bater. E aí era isso até que eu acho que o Cláudio achava engraçado. Porque eu falava, pô, pode bater que, pô, eu estou aprendendo. Me bate, mas eu estou aprendendo. Gostou do vídeo? Dê o seu like e deixe o seu comentário. Não se esqueça de assinar esse canal. E se você quiser ouvir a conversa na íntegra, procure pelo Endorfina na sua plataforma preferida de podcasts. Tchau, tchau, tchau.